E para isso também é importante determinação. E o que é determinação? Olha, determinação tem muito a ver com motivação. Só para dizer que dar ao pedal não tinha M para escrever a palavra motivação, e eu falo muito de motivação, trabalho muito aqui na área motivacional, por determinação. Mas também ser determinado e motivado são conciliáveis. E o que é isto? Porque quando se fala da motivação, vamos dizer uma coisa. Quando 50% dos trabalhadores não se sentem motivados. E não é em Portugal. São estudos que dizem isso. Aliás, vocês não conhecem muita gente que diga Fixe, amanhã vou trabalhar, espetáculo, estou todo contente. O que nós ouvimos mais é nunca mais é sábado. Já chega de trabalho, vou ter que aturar o meu patrão, vou ter que... Não é? Por isso, 50% das pessoas estão desmotivadas. E este capítulo fala de como é que podemos motivar as pessoas. Mas aqui o mais importante é que nós muitas vezes queixamos de que ninguém nos motiva. Pensem um bocadinho em casa. Quem é que os motivou? Quem é que os motivou? Quem vos deu ânimo? Quem vos deu um reforço positivo na última semana? Quem é que os motivou? Normalmente eu ouço assim um silêncio insurdecedor. O pessoal olha para lá e dizem que ninguém me motivou. Ou se calhar às vezes lembramos de uma pessoa ou outra, de uma situação. Mas aqui a pergunta mais adequada não é quem é que nos motivou. A pergunta mais adequada era quem é que vocês motivaram? Digam-me quem é que vocês motivaram ontem, hoje e amanhã. Ontem, hoje e amanhã. Não é? Quem é que vocês pensam motivar? Porque, se vocês querem ser motivados, a melhor forma de o fazer é começar a motivar os outros. Ai, mas eu não sou chefe de ninguém. Não precisam de ser chefes para motivar. Vocês podem motivar o vosso filho, o vosso marido, a vossa mulher, a vossa vizinha, a vossa namorada, a vossa amiga. Podem motivar o homem do talho. Vocês chegaram lá e disseram, ai, olha, corta-me bem esse bifinho. Tire-lhe a gordura que o meu marido só gosta de febre. Que lindo. E ele aparou aquele bife que foi um mimo. E o que é que vocês podiam dizer ao homem? Olha, obrigado, você é um santo, cinco estrelas, que assim vai ser só xixinha da boa. Pois, porque toda a vaca também tem gordura e ele tirou-a para fazer o agrado. Vocês podiam ter motivado aquele homem agradecendo, não é? Por isso, esta questão, porque nós podemos agradecer, nós não precisamos de ter fome para agradecer a comida. Nós não precisamos de estar desempregados para dar valor ao trabalho. Nós não precisamos de estar doentes para dar valor à saúde. Mas parece que precisamos de uma desgraça para dar valor às coisas. Por isso, a questão aqui é, nós a partir de hoje, vamos sair daqui quase como aqueles caranguejos que eu vos falei há pouco e vamos começar a motivar toda a gente. Porque isto vai reverter a nosso favor. Quando nós atiramos alguma coisa para o ventilador, aquilo regressa a nós. É lei do retorno. Se nós motivarmos as pessoas, elas também nos vão motivar a nós. E para que é que isso interessa? Porque pessoas motivadas fazem mais, melhor, mais bonito, mais depressa. E com mais lucro também para as empresas. E com menos esforço. Porque quem corre por gosto, não cansa. Por isso, esta questão motivacional é muito importante. Estarmos envolvidos, estarmos engaged. Um homem e uma birtis. Eu quero pôr a luz dentro de uma bola de vidro. E tu dizes, tu és maluco, não vale a pena fazer isso. Já temos as velas para dar luz. Ele disse, não, mas eu quero pôr. E ele fez tantos ensaios, tantos ensaios para tentar pôr luz dentro de uma bola de vidro. Os investigadores que trabalhavam com ele disseram, opá, desiste. Não vais conseguir. E ele foi tenaz. Até que um dia reuniu a comunidade científica, pegou e disse Finalmente, consegui colocar luz dentro de uma bola de vidro. Vamos-lhe chamar lâmpada. E toda a gente disse, mas como é que tu conseguiste? E se fosse eu, tinha desistido. E ele disse, eu nunca errei. Apenas descobri duas mil formas que não funcionam. Porquê? Porque estava motivado, porque acreditava. Foi assim que o Thomas Edison descobriu a lâmpada. Ou melhor, o filamento, que se chama tungstênio, que fica incandescente e aguenta temperaturas de 3 mil graus, para se aguentar ali que dá a luz. Por isso, esta questão é importante. E na motivação também existe algo. O que é que é o primeiro trigger? O que é que nos faz disparar? A cabeça é a imaginação. O Einstein dizia, a imaginação é mais importante que o conhecimento. Agora parece que estamos proibidos de sonhar, muitas vezes. Ah, tu andas com a cabeça no ar. Não, não. Sonhar é importante. Tenho uma palestra que se chama sonhalidade e que se encaixa neste capítulo. Sonhalidade. Do sonho à realidade. O discurso mais famoso de sempre político foi, I have a dream. Ele não disse, eu tenho um plano, eu tenho um objetivo, ou eu tenho uma estratégia. O Martin Luther King disse, I have a dream. E o sonho dele ainda não se concretizou. Quer que houvesse igualdade e essas coisas desse gênero. Por isso, o sonho comanda a vida. Mas já houve um presidente norte-americano de raça negra, Barack Obama, que dizia, yes we can, sim, nós podemos. E tinha a ver com confiança, acreditar que um homem assim podia vencer. E venceu. Yes we can. Eu costumo dizer que a versão portuguesa é, yes we can. We can, fim de semana. Yes we can. Yo, é de sexta-feira. Yeah. Por isso, tudo o que hoje é realidade já foi sonho um dia. Tudo começa por um sonho. Por isso, vale a pena sonhar. Deixem o pensamento ter asas. Libertem-me. Porque é daí que resulta a inovação. É daí que resulta a novidade. E é isso que me faz até entrar neste penúltimo, que é autonomia. Autonomia. Eu falo de autonomia porque, de facto, é importante. Olha, num jogo de futebol, o treinador diz muitas coisas. Mas na hora da verdade são os jogadores que têm que decidir. O treinador não entra em campo para marcar golos. Para falar em treinadores, tenho aqui alguns testemunhos no meu livro de treinadores. Tenho aqui um do Carlos Carvalhal que diz, de uma utilidade marcante. Tenho este livro sempre à mão. Vai-lhe fazer falta. Obrigado, Carvalhal. Tenho aqui mais testemunhos de treinadores, mas agora até se calhar se acaba o outro daqui do, pode ser da Unilebs, que está aqui muito presente nos dias de hoje, do seu CEO, do Luís Menezes, que diz, aqui ciência e prática juntaram-se numa síntese formidável. Recomendo vivamente. Este livro tem ciência. São coisas que estão validadas. Não são assim umas charlatanices para enganar pessoas. São coisas que estão validadas. Aliás, uma boa parte da minha tese de doutoramento verteu aqui para dentro. Um pouco, mas está cá. Que são investigações, enfim, úteis e que melhoram, digamos, a performance e o desempenho das pessoas. Temos aqui mais um testemunho do Paulo Teixeira, o diretor-geral da Pfizer, em Portugal, que diz que este livro é um tónico para o entusiasmo que confere imunidade contra a desmotivação. E por aí fora. Por isso, a autonomia é o que é. Nós temos pilhas. Nós temos pilhas. Não precisamos que ninguém nos dê uma trícola para a gente começar a correr. Vejam a motivação que tem um puto de dois anos. Ou de três. Ou de quatro. Está cheio de pica. E ele pega nos livros do pai e rasga. E ele vai à carteira da mãe. Enfim, não está a treinar para o futuro. Mas quer tirar tudo que lá tem, o batom, não sei o quê. E ele abre o frigorífico para ver o que é que está. Ele tem curiosidade. Ele está motivado. Ele só está bem a fazer coisas. E o que é que nós vamos fazendo é, está quieto, está quieto, está quieto, está quieto. Vamos retirando essa autonomia. Vamos retirando essa motivação. E depois, muitas vezes nos empregos, muitas vezes na família, muitas vezes em várias instituições, o que nós vamos fazer é tirar, tirar essa autonomia à pessoa. Tirar essa motivação. Porque as pessoas já estão motivadas. Vão aí perdendo essa motivação. A pessoa chega ao trabalho já com pica. Acabou a licenciatura. Quer é ganhar dinheiro. Está cheia de ideias. Mas encontra um chefe que lhe diz, olha, para pensar, estou cá eu. Por isso, a autonomia. Claro que a gente diz, ah, mas dava jeito uma mãozinha. Dava jeito uma mãozinha. E eu costumo dizer, então, olha, estiquem a mão. Como eu estou a esticar a minha. Vocês já têm uma mãozinha. Até temos duas. Magia. Alguém há bocado disse que eu era mágico. Está aqui feita a magia. Se alguém precisa de uma mãozinha, estão aqui duas. E vocês também têm duas. Já temos o potencial para. Planta o teu jardim e decora a tua alma. Ao invés de esperas alguém que te traga flores. É o chamado fasta à vida. Porque nós temos vida. E temos energia. E temos capacidade para conseguirmos. Claro que quando somos muito criativos, muito inovadores, às vezes tramamos-nos. Não é? O prego que sobressai é o que leva na cabeça. Isto acontece connosco. Não é? Por isso a autonomia é importante. Porque as empresas querem pessoas que façam coisas, e tenho aqui muitos exemplos, sem que lhes digam. Eu não é preciso mandar arrumar o caixote. Se o caixote está ali a interromper a passagem das pessoas, qualquer um na empresa deveria ter a iniciativa, a pró-atividade, pegar no caixote e arrumá-lo. Então, sim, nos conto isso. As pessoas estão ávidas nas empresas, os líderes, os diretores, os CEOs, de pessoas que tenham autonomia, que façam coisas sem que lhes mandam, dentro de determinados limites, até que mais tarde consigam fazer, de facto, coisas de maior responsabilidade. Tudo tem no seu caminho. Mas também os líderes têm que dar responsabilidade às pessoas. A autonomia, a autodeterminação, fazermos as coisas por nós próprios. Para lembrar um poema, que era o poema preferido do Nelson Mandela. O poema era assim. Por ser estreita à senda, eu não declino. Nem por pesada a mão que o mundo os palma. Eu sou dono e senhor do meu destino. Eu sou capitão da minha alma. Sejam capitães da vossa alma. Não esperem pelos outros para mandar fazer as coisas. Não é preciso termos a lista, agora faz isto a tanta hora, a tanta hora. Não, não, nós temos que dar. Corda-nos sapatos e fazermos a vida. Este capítulo é sobre a autonomia. Como é que podemos ter mais autónomos? Está aqui. E, por último, estou a fazer uma visita guiada ao livro. Para falar de cada capítulo. Chegamos ao fim. Que é a liderança. Precisamos de grandes líderes. Claro que precisamos de grandes líderes. Olha, vocês são grandes líderes? Claro que sim. Claro que sim. Tenho aqui muitos que o dizem. Olha aqui o líder, o CEO da Taylor's. Diz que este livro é a arte de educar de uma forma divertida. E que é um talento raro. Neste livro temos tudo isso. Ou seja, aqui homens de grandes empresas. Vou citar aqui um do maior grupo empresarial português. Que é o... A Sonai. Que diz. Princípios essenciais para o sucesso no mundo da gestão. Um livro mobilizador e cativante. Quem diz isto é o João Dolores. Que eu agradeço muito. Ele é um craque. É administrador do grupo Sonai. Por isso. Saber liderar. E o que é isto de liderar? Muitas das vezes a maldita. Vá, o que é que é liderar? Liderar... Como é que sabes que fizeste as coisas bem lá no teu trabalho? Como é que tu sabes que fizeste as coisas... Como deve ser? Ah, eu sei que fiz as coisas bem quando o meu chefe não diz nada. Quando o meu chefe não diz nada é que eu sei que fiz as coisas bem. Opá, está tudo errado. Devia ser exatamente o contrário. O chefe devia-me era dizer, quando eu fiz bem, dizer... Grande homem, parabéns, cinco estrelas, és o maior. Ou dizer outra coisa qualquer. Mandaram um e-mail. Boa. Muito fixe. Cliente satisfeito. Porque muitas das vezes... O que é que é liderança? O líder está aqui. Faz conta que sou eu e vocês estão aí. Não. Não há uma linha que se para. O líder faz parte da equipa. Tem talvez mais responsabilidades. Mas faz parte da equipa. Liderança. Porque às vezes o que me dizem... O que às vezes... O que existe é chefes. São chefes. Às vezes até dizem... O chefe vira-se para o empregado. Opá. Eu sei que quando morrer tu me vais me cuspir no caixão, não é? E vira-se para o empregado. Não, não. O chefe. Eu detesto filas. Eu detesto filas. Há muitos a querer fazer isso. Aliás... Alguns... Alguns líderes... Alguns chefes, melhor... São como as nuvens. Quando desaparecem, fica um dia lindo. Ou seja... Muitas vezes os líderes julgam-se mais inteligentes do que toda a gente. São pretenciosos. Faltam-lhes humildade. Fazem uma gestão do medo. Põem todas as pessoas no fio da navalha. Isso acontece. Julgam-se... Julgam-se mais dotados que os outros. Mas o que eu gostaria de lhes dizer a eles é que... Muitas vezes a inteligência neles é... Eles são assintomáticos. Não se matam assim tanto. Eles acham que são. Mas nem sempre é verdade. Com isto não estou a desvalorizar os líderes. Antes, pelo contrário. Estou a valorizar os líderes que fazem o quê? Que têm uma liderança mobilizadora. Que têm uma liderança mobilizadora. E o que é uma liderança mobilizadora? Até para vos mostrar aqui uma tabelinha. Para verem que isto também não é só... Tem isto corrido. Tem aqui uma tabela. O que é a diferença entre um bom líder e um mau líder? Eu vou fazer aqui um ping-pong. No lado esquerdo da tabela é liderança inibida. O que é que é um bom líder? Pensem assim. Um bom líder é aquele que faz. Se cada um de vocês consegue chegar mais longe porque tem o líder que tem então esse líder é bom líder. Se vocês vão mais longe com ele do que iriam sozinhos é porque têm um bom líder perto de vocês. Para mim esse é o critério. Se conseguirem chegar mais longe com aquela pessoa é porque ele é bom líder. Porque ele tem uma liderança mobilizadora. Porque há muitos líderes que têm lideranças inibidoras. Porque alguém vem com uma ideia que é ser otimista ou autónomo e ele diz para pensar estou cá eu. Não é? E põe a pata em cima. Por isso a liderança inibidora não permite o desenvolvimento das pessoas nem das organizações. A inibidora o líder serve-se do poder. Na mobilizadora vive para servir. Eu vou dizer assim em ping-pong. Na má é um instrutor é um pedagogo na outra. É implacável na inibidora é tolerante na mobilizadora. Encontra defeitos identifica as forças. Porque nós às vezes andamos sempre com uma lupa para ver se encontramos defeitos. O líder mobilizador encontra as virtudes. Tu falas bem inglês tu és bom no mundo digital. Tu és simpático com o cliente. O mau divide para reinar. O bom agrega para triunfar. O mau trabalha sozinho. O outro trabalha em equipa. Primeiro é conservador. O outro transforma. Arrogante. O outro é humilde. Opacidade. O outro é transparente. O um fala de subordinados. O outro fala de parceiros. O um fala eu é que sei. O outro toma decisões partilhadas. Um o mau o líder inibidor é temido. Tem medo. O outro é respeitado. Há uma grande diferença. Por isso falo aqui de liderança e incentivo os liderados ao poder. Os liderados ao poder. Porque líder há um e depois há 20 30 40 50 500 supostamente subordinados e as empresas precisam deles todos. e a liderança é muito importante porque a liderança influencia. Nunca coloquem vedações à volta das pessoas porque senão elas transformam-se em ovelhas. Devemos é abrir. Aliás vou acabar aqui a minha apresentação do livro que já vai longa com uma história. É a última história que eu conto no livro. É uma história verdadeira nunca as outras sejam falsas mas muitas vezes são narrativas alegorias e coisas assim. Esta é verdadeira. Eu estava nos Açores depois de me ter candidatado à presidência da República que eu ainda não percebi como é que perdi aquilo. Não, foi uma experiência interessante. E eu pensei que mais ninguém ia querer saber de mim. Como me daram para ir trabalhar aos Açores? Eu fui trabalhar aos Açores todo contente feliz e dei por mim estava num restaurante. Estava num restaurante e olhei para a parede desse restaurante e vi um mapa mundo. E nesse mapa tinha aquelas linhas com peonés e um barquinho e umas fotografias de uma revista e eu comecei a olhar para aquilo. E olhei para as fotografias da revista e vi um homem um lobo do mar barba e lá no barquinho dele. E eu depois olhei para o lado apareceu um senhor perto de mim e olhei para o lado e vi que aquele homem que estava ao meu lado era exatamente o homem que estava que estava nas fotografias. Eu disse você é esta, não é? Ele é essa ou muito humilde. E eu você é o genuíno madruga. Ele sou porque estava lá escrito nos recortes de jornais genuíno madrugas chega à Colômbia chega ao Brasil chega a não sei onde. E eu disse e conta-me esta odisseia como é que foi isto? E ele disse ah eu fui o primeiro português a dar a volta ao mundo num navio solitário num barco solitário fui eu o primeiro. Demorei não sei quantos meses não sei se oito meses os principais podem ver a net procurem genuíno madruga é o nome desse homem e eu como adoro viajar já estive em 130 países para mim é a coisa mais extraordinária que existe eu perguntei-lhe a ele e como é que foi essa história? Ele começou-me a contar coisas fabulosas e eu estava cidrado e depois eu vi outra linha lá no mapa tinha uma azul e tinha uma amarela e eu disse e esta amarela o que é que é? E ele disse é que eu depois dei outra volta ao mundo dei duas voltas ao mundo circunnavegação do planeta tremendo tempo para morrer não sei quantas vezes mas entretanto chegou uma senhora e disse olha já tenho ali mesa para si que ela estava a preparar porque eu ia almoçar aquilo era um restaurante eu sinto e à medida que estava digamos a ver a lista ia falar com a senhora a senhora de uma simpatia incrível e a senhora falava de forma muito afetiva do tal genuíno madrugais sabe o genuíno ela é brasileira que cara legal mesmo gente boa é genuíno tal ele sabe muito de peixe sabe muito de mar e tal e ele eu para ela ele também sabe de sireia tanto sabe que está aí digamos toda apaixonada bio é verdade eu casei com o genuíno disse ela olha que história fantástica ah ele foi aí ele me encontrou no Brasil lá no porto onde atracou a gente se apaixonou e agora estamos vivendo faz não sei 14 anos temos uma filha contou a história toda uma história fantástica e eu virei-me para a senhora e disse-lhe enfim senti-me confortável ela é simpática e eu disse olha e você não tem receio que aquele lobo do mar não pegue novamente na sua casquinha de nós e se faça ao oceano como se fosse um pirata e se encante novamente por outra sereia disse-lhe eu então algo provocatório mas amistoso e a senhora enquanto na ilha na ilha do do Feial a senhora enquanto olhava à janela e contemplava o oceano e o pasto das vacas felizes que há muita vaquinha nos Açores é bonito e eu perguntei-lhe então não tem receio que ele vá para ir fora e ela disse sabe Jorge o que segura o boi não é a cerca é o pasto eu achei absolutamente deliciosa esta história e é assim que eu acabo que eu acabo perdão o meu livro com esta história porque é uma história sobre liderança aquilo que faz reter o talento aquilo que faz reter que ter as melhores pessoas perto de nós como eu hoje tive a honra e o privilégio de ter a vocês do lado desse lado a ouvir-me espero que tenham gostado é não é a cerca não é dizer tu és obrigado a estar tu tens que fazer como eu digo se não fizeres assim estás tramado nunca ninguém fez de outra maneira por isso vai ser sempre assim isso é a antítese da inovação é a antítese da criatividade é anular todo o progresso aliás se eu virem numa empresa mas nunca ninguém fez assim ok aí está uma boa razão para eu fazer posso ser o primeiro e aí estamos a dar novos mundos ao mundo como sempre pudermos por isso nós temos que não temos que pôr-se cercas às pessoas temos que lhe dar pasto temos que lhe dar coisas boas porque elas depois também nos vão dar a nós da mesma forma que vocês me deram o prazer de vos ter desse lado porque a atenção é como há luz para as flores as flores crescem em direção à luz e eu em direção a vocês porque sabia que tinha aí gente desse lado tenho pena de não vos poder tocar abraçar beijar cumprimentar como faço nas minhas palestras que tenho outra energia que tenho música que tenho tanta coisa que muitos de vocês já ouviram por aí mas estou certo que o que vamos fazer é em breve porque as coisas estão a correr bem e eu vou ter o prazer de estar convosco por esse país fora até à senhora da hora a vida tem fase ou fase ou não fase quando a vida vos parecer amarga abanem-se porque o açúcar pode estar no fundo queria em primeiro lugar concordar com o que foi dito pelo professor Jorge Sequeira e aí